Fala meus amigos do VigaSax, beleza? Bora pra mais um conteúdo. Hoje iremos tratar de pentatônica menor e pentablues. Bom, provável que você já deve ter ouvido falar esses nomes e provavelmente você já deve ter ouvido essa sequência de nota. Por que, Breno? Pentatônica. Penta vem de 5 notas. Tônica, por quê? São as 5 notas mais importantes dentro de uma escala. E antes de eu falar da pentablues, irei falar da pentatônica menor. Você sabia que existe pentatônica maior, pentatônica menor, pentatônica diminuto, pentatônica com os dominantes, né? Se você não sabe, pois então, existem todas elas. E hoje vamos falar da pentatônica menor, primeiramente. A pentatônica menor é composta por 5 notas, que é 1, 3, 4, 5 e 7. Os intervalos que compõem esses graus, partindo da tônica e dos seus referentes graus, são terceira menor, quarta justa, quinta justa e sétima menor. Como vamos fazer essas 5 notas? Escolher uma nota como referência. Dó. Depois dela, vamos fazer a sua terça menor. Seria quem? Mi bemol. Depois, iremos fazer a quarta justa, um ponto de partida do Dó, pegando sempre como referência o Dó. Sua quarta justa seria quem? Fá. Depois, sua sétima menor seria quem? Si bemol. Temos aqui as nossas 5 notas, partindo da tônica. Temos a pentatônica menor. É muito importante você conhecer essas 5 notas, tanto na pentatônica maior, tanto como na pentatônica menor. Porque elas te darão possibilidade e você terá acesso às notas mais importantes dentro de uma escala ou dentro de um acorde. Você ter essas 5 notas nos seus dedos, pois elas te darão possibilidades enormes de você criar improvisos e frases. Seja ela no pop, seja ela no jazz. Então, recapitulando, pentatônica menor, quais são os graus que compõem ela? 1, 3, 4, 5 e 7. Com isso, você jogará em todos os tons. Isso mesmo, praticar em todos os tons. É importante você ter todas as pentatônica menor nos dedos. Beleza? Agora vamos compreender a pentablus. A pentablus vai agregar mais uma notinha dentro dessas 5 notas da pentatônica, que será a quinta diminuta. E ela vai dar um efeito mais de blues. Geralmente, essa nota em especial é chamada de blue note. É a nota que caracteriza, de fato, esse estilo blues. Observar o efeito que dá essa quinta diminuta dentro da pentatônica, por causa dessa nota que se dá o nome de pentablus. Ela dá esse efeito bem bacana, que você mescla junto com a tinta justa, junto com a quinta diminuta. Como fica os intervalos a partir da tônica dessas notas? Vamos lá. Terceira menor, depois quarta justa, depois quinta diminuta, depois quinta justa e sétima menor. Observado como ficou o efeito da pentablus. Fica bastante legal. Você pode observar que muitos saxofonistas usam essas duas formas na improvisação, seja no pop, como falei, seja no jazz, a pentablus e a pentatônica menor. Uma das formas que você pode estar usando essa pentablus, aplicando ela, é sobre os acordes menores. Também funciona em alguns acordes com sétimo. Então, você devorando ela, você pode estar fraseando dentro desses acordes menores, dentro dos acordes com sétimo, que vai dar um efeito bem legal. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço, como eu utilizo ela dentro de uma improvisação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom galera, você viu como ficar o efeito é bastante legal. Então, pratique a pentamenor e a pentablus. Tenho certeza que dará um outro upgrade na sua improvisação. Os 12 tons é bem fácil de compreender. São 5 notinhas apenas que darão um brilho mais na sua tocabilidade. Bom galera, isso que temos para o conteúdo de hoje, deixarei o link com todas as escalas na biografia. Então, é só você baixar e começar a praticar. Valeu galera!